E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil Revelations. Continuando detonado, né? Agora é o vídeo número 11. Então, vamos lá, galera. Vamos que vamos aí continuar a nossa batalha. E aí, vamos lá. Bom, vai ter vários diálogos aqui entre a Jill e o Chris, né? Como o jogo não é dublado, não tem problema eu ficar comentando. A Jessica ali pulou no colo do Chris, né, mano? Ô, Chris. Pô, aí você tá atirando, mano. Tem que dar uns pega nas minas aí, velho. Vamos ver o que tem aqui no baú. Olha só, velho. Três novas armas aqui, né? Maravilha. Vamos tirar esses esquemas aqui dessa arma e vamos colocar nessa outra shotgun. Tá, vamos colocar aqui o dano 4. Brigão. E a frequência de tiros. Pronto. Bom, acho que essa aqui tá suave agora, né? Vamos que vamos a todo vapor. Opa, opa. O que temos aqui? Puta, munição de fuzil, cara. Aí, Chris, eu tomara que você seja um parceiro melhor com aquele outro lá, mano. Porque aquele outro, puta que pariu, viu? Me deixou na mão várias vezes. Vamos lá mergulhar novamente aqui com a sereia Jill. Toma aí, ó. Seu corpo. Agora eu tô armado, hein? Agora eu tô armado aqui na... Nos mares. Bom, nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai finalizar aqui o capítulo 8. E jogar o comecinho do capítulo 9, beleza? Tá, é aqui mesmo. Deixa eu ver se eu lembro aqui o caminho. Puta, que pariu. Sai daí, ô seu puto. Puta, me pegou ainda. Toma. Caralho, vai me pegar de novo, mano. No outro vídeo eu tinha passado por aqui e nem precisava, hein? Mas tá suave. Toma aí, vai. O cara morreu rápido, mano. O cara morreu rápido, mano. Pronto. Caramba, o Chris já tá aqui, velho. Tá cheatado, hein, meu filho. Caralho. O cara morreu rápido, mano. O cara morreu rápido, mano. Ah, não, velho. Tem um negócio errado aí, mano. Vê direito, hein. Tá, deixa eu dar uma olhadinha nessa sala aqui, se tem mais alguma coisa. Não dá pra pegar. Infelizmente. Caramba, o Chris é cheatado no nada, velho. Tá, não tem outra opção, é só por aqui mesmo. Pegou a chave de tridente, mano. A chave do Poseidon aqui. É, aqui tá o casal 20, hein, do Resident Evil. O que vocês acham, pessoal? O casal 20 é o Chris e a Jill, ou o Leon e a Ada? Comentem aí no campo aí, nos comentários aí. E diz qual que é o casal 20 aí do Resident Evil. Puta, cara, essa parte aqui é tensa, hein. Deixa eu pegar minha shotgun aqui, do mal. E vai vir uns inimigos aqui meio... Aliás, um inimigo, né. Cabuloso. Bom, aqui não vai dar pra entrar, porque a gente precisa de uma impressão digital. A gente vai ter que entrar na nossa linha ali pra registrar a nossa impressão digital da Dior. Doçura. Cara, é difícil, viu? É difícil escolher o casal 20 aí do Resident Evil. Mas é legal, uma enquete legal aí pra vocês, galera. A Jill e o Chris. Apesar que ele não é assumido, né, mano? Mas, sei lá, velho. Sei lá, mano. Faz de conta que os dois são assumidos, né? E o Leon e a Ada, cara. O Leon e a Ada é mais antigo, eu acho, hein, meu? Tá, vamos ver aqui o que tem. Aqui não tem nada. A gente vai ter que registrar aqui nossa impressão digital. Pronto. Ah, a verdade é que no Resident Evil 5, a Jill deu um perdido no Chris, né, meu? O Chris meio que foi todo derretido pra cima da Jill e tal. Aí a Jill falou, não, você precisa salvar o mundo, não sei o que e tal. Vai lá, me deixa aqui, mano, que eu me viro. A Jill é, tipo, muito independente, né, cara? Não é aquele tipo de mulher, assim, que fica muito apegada, não. O que eu vou falar da Ada, né? A Ada também piora, né, meu? Ela enrola a Chris, o Jill. A Jill enrola o Leon e a Ada... Ah, não. Ah, a Jill enrola o Chris e a Ada enrola o Leon, né, meu? Essa é a verdade, né? Opa, o que que tem aqui, cara? Tem um documento pra gente ler. Tá, se vocês quiserem ler, é só pausar o vídeo. No Resident Evil 6, o Leon tá lá pra pegar a Ada e tal, né, mano? Aí a Ada vai e vaza, né, meu? Tipo, a gente se vê de novo e tal, mano. Puta, e aí fica nessa enrolação, né? Pra falar a verdade, pegar mesmo, pegar, em todos os Resident Evil aí, nenhum se pegou ainda, né? Tipo, assim, bem, bem, bem claramente não, né, cara? Mas é bem claro que o Chris tem uma quedinha aqui pela Jill, né, velho? O que? O que? O que é isso, cara? Nossa, velho! Deixa eu já escanear esse bicho aqui. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eita! Ah, não! Nossa, que estranho, cara. Não, vem! Vem comigo! Nossa, dá pra segurar, cara. Bem louco. Ajuda aí, Chris. Seu puto. Ah, tal. Opa, opa. Pera aí. Segura. Nossa, cara. Segurei demais, mano. Nossa, que estranho, velho. A primeira vez que eu enfrentei ele, quando eu tava jogando esse game aqui, ele ficou com uma... Tipo, separado, só com as pernas, velho. Eu acho que eu tirei na perna agora e matei ele de uma vez. O que é isso aqui? Isso que eu chamo de estrago. Muito bom, hein? Muito bom. Bom, aqui tem uma arma nova, né? Vamos pegar ela e deixar a Piton aqui. Já que não tem como a gente carregar quatro armas. A gente escolhe uma mais ou menos no mesmo estilo e troca. É a melhor opção, né? E agora? Deixa eu ver aqui o que tem pra nós. Ah, aqui tem uma marca de mão, ó. Cara, não sei se é aqui. Ah, não, cara. Onde que tem a marca de mão? Aqui, ó. Cara, sabia que tinha uma coisa, né? Cara, não sei se é aqui. Por que tentar esconder essas atividades em um navio de avião? Isso faz uma boa cobertura. Quem nunca se suspeita. Bom ponto. Espero que possamos descobrir o que está acontecendo. O vírus está em algum lugar nesta área de pesquisa. Então, este é o segredo da Zenobia. E a... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL AS SER staircase Está aqui, eu não quero Eu não quero esse fim Pra mim Ninguém quer, cara Isso é louco É isso? É um... Real, no flash MB-28? Grinder, é o que eu sempre queria Você pega as gadgets como uma flutuante de coelho É apenas um computador Ok, abaixo do flash O que do diabo? Nada está acontecendo O que você fez, Quint? Não é eu Não é eu, não é eu Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Pegar tudo o que vocês podem ver aqui Eu preciso Ok Você está aqui e passar o tempo de qualidade Vem, mano Porque essa parte aqui é tensa Acho que tem algumas coisas aqui, mano Pronto Munição de escopeta Tem mais uma planta aqui, ó Tá, não Quando eu cheguei aqui a primeira vez Eu pensei Nossa, tem muita coisa pra pegar, cara O bicho vai pegar aqui O bicho vai pegar Deixa eu ver uma coisa Vamos ligar os geradores aqui, ó São dois geradores, né Tem um aqui do lado também Pronto Pronto Agora é só esperar, mano Que o bagulho vai ser louco, hein Ah, mano Tá de sacanagem comigo, porra Puta Puta, a intenção não era essa Nossa, cara Nossa, cara Nossa, cara Mano Tanto pra Pra correr Pra carregar É muito lento, cara Demora demais Nossa, cara Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mano, vai carregar logo agora, velho. Ah, vai tomar no cu, porra. Vou mandar todo mundo pro inferno, mano. Será que eu consigo, cara? Ai, meu Deus. Ah, velho, vem pular aqui, mano. Caralho, porra. Deixa eu subir aqui, mano. Mano, agora a coisa ficou feia, pessoal. Mano, ele não me dá espaço. Ah não Já era, fudeu Já era Puta, que merda, mano Ele não dá espaço pra eu usar o RPG, velho Ai, ai Ok, full power, iniciate análisis Espera aí, deixa eu ver uma coisa Você não conseguiu nada? Não, eu tenho que passar os lãs de encripto nessa coisa primeiro Mas isso só vai levar um pouco de minuto com eu e meu bebê MB-28 Eu estou aqui, deixa esses lãs para mim Mano, vem Cara, a intenção não era atirar nessa porra, viu Opa, até que enfim desviou, hein O FBC, o que você está falando? Eu estou me perguntando para o seu serviço segredo Eu não tenho a chance de investir em um crime Mas esse ataque provavelmente está envolvido Eu estou dizendo a verdade aqui Eu tenho que te dar tempo para conseguir o outro lado Não Eu vou me dar tempo para conseguir o outro lado Não 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 Ah, mano, essa arma vai me foder, velho Echhh... Oh não! Não, 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 não! O que agora? A flama-ra, não deixe-se no! A flama-ra, não deixe-se no! Explode! Estou aqui, eu vou fazer isso! Caralho, não morreu, velho! Ah, seu puto! Toma aí! Toma aí, ninguém... Pegou em ninguém, velho! Agora pega, não é possível, mano! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Seja, vai! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Tem que ir para o seu janeiro! O que é isso? Você está bem agora? Sim, tudo bem. Obrigado. O que é isso? Ah, não faz isso não, porra. Nossa! Caramba, essa arma é forte, cara. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada. Eu estou passando com o que é isso. Apenas passaram 80%. Apenas está no dia. É outro monstro invisível. Cuidado. Não, 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 não. Cuidado! Tchê, isso é suficiente para fazer uma cria de grão. O que é isso? O que é isso? 100% bebê! Finalmente, ainda temos hospitais. Certo! Eu vou matar alguém. Não, eu vou matar alguém. E mantém aquele pequeno bolo até eu voltar. Ok, eu acho que é seguro de ter uma olhada agora. Pronto? Meu Deus, hein? Caralho, mano! Pronto. Certo, certo, isso explica isso. Explica o que? Quem está atrás da Veltro? Sim, provavelmente. Há apenas uma maneira de descobrir. Vamos perguntar a nós mesmos. Ah, isso é Forkball. O'Brien aqui. O quê? O'Brien é o cara? Diretor O'Brien. Eu acho que eu vou colocar tudo junto. Veltro nunca voltou em ação. Foi tudo smoke e mirrores, orchestrado por você mesmo. A sua própria produção Veltro. Tudo para entrar na cabeça de um determinado alguém. Ah, você praticamente conseguiu. Ficou feliz que não estou pagando para nada. Eu analisou esse log, senhor, e há algo que você quer ver. Então, deixe-me ver ela. Sim, senhor. Eu enviarei imediatamente. O que está acontecendo? Erra conexão? Ah, nós foram detectados. O quinto-o? Ei, Quint. Um dos jovens. Faz parte dos loucos. Deixar os alunos. Como um uma falcon e uma cenoura. Você quer salvar os seus outros sapatos, idiota? Estou! Espere! Quintal! O que é um desastre? Bom, é isso aí pessoal, chegamos ao final do vídeo número 11, espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal, vou pedir para vocês que deixem um like e um favorito no vídeo, pois ajuda bastante na divulgação, se puder também aí galera, dá uma compartilhada no Facebook e no Twitter, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo do Detorado Resident Evil Revelations, falou! E aí